Nunca foi fácil. Nossa história foi construída na base da luta, superação, garra, fé e união. Seja lá como tenha sido, parceiro. Nunca foi fácil. É muito fácil rodar a bancada das glórias, das vitórias, isso eu sei. Quero ver a se manter entre as maiores médias de público do brasileirão, lutando na parte de baixo da tabela. Nunca foi fácil. Uma luta insana, desigual, muitas vezes injusta. Mas estamos sempre juntos na batalha. Sabe por quê? Porque a gente não vive de títulos. A gente vive de sonhos, de esperança, de vitórias, de representatividade de uma nação. Um povo que levantou o maior time do Estado. Nunca foi fácil. A luta continua. Contigo, onde estiver. A luta continua. Legenda Adriana Zanotto